Olá, eu sou a Niki Sakamoto, esse é o programa Charme que está começando agora. No programa de hoje, nesse primeiro bloco, vamos receber a doutora Maiara Simônica, que é cirurgiã dentista, especialista em harmonização orofacial em plantas dentistas, protesista. Doutora Maiara, seja muito bem, obrigada. Estava ansiosa, aguardando a tua volta, porque o primeiro assunto foi muito legal, a gente falou sobre o preenchimento labial. E hoje o assunto também vai ser igualmente interessante, que é sobre toxina botolínica, né? Botox. E as pessoas adoram, tem muitas... ninguém já disse sem, não tem? É isso aí, quando começa a fazer não para mais, não consegue viver sem o efeito. Doutora Maiara, qual é a diferença entre Botox e toxina botolínica? É a mesma coisa? Então, na verdade, Botox é uma marca comercial de uma toxina botolínica, né? Então foi a primeira. É por isso que normalmente se usa o nome Botox. Mas é como o Gillette e o Bombril, ficou pelo nome da marca em si, o correto... É o marketing, né? Exatamente. É um marketing muito bem feito, né? Que grudou o nome nas pessoas. Eu acho que por ser o primeiro também, né? Ele foi o precursor da toxina botolínica. É, foi o precursor. Mas o comum e o mais correto seria nós chamarmos de toxina botolínica, porque existem diversas marcas já no mercado. E, doutora, tem alguma diferença entre essas marcas, assim, pra... Eu digo assim, com o efeito no rosto da pessoa? Ou elas são iguais e não existe... Então, na verdade, todas as marcas, elas vão diminuir o pico de força muscular, né? Então elas vão ter essa diminuição das linhas de expressão. O que acontece é que, por diferença de peso molecular, umas vão agir mais rápido que outras. Isso é importante a gente saber, né? Mas, de um modo geral, todas elas funcionam da mesma maneira, que é bloqueando o neurotransmissor, né? Que aí não vai ter o estímulo nervoso pra contração muscular. Então, doutora, eu queria saber, assim, como é que é o procedimento, né? A pessoa diz, ah, eu quero colocar botolínica. É como se fosse uma coisa milagrosa, assim, né? E é, né? Não deixa de ser tarde. Porque é, né? Mas como é que é o procedimento, assim? Em que locais do rosto eles são indicados? É doloroso? Como é que é colocar botox? Então, a aplicação consiste, né, em colocar a toxina botolínica dentro da musculatura. A gente faz isso com o uso de uma seringa e pequenas agulhas. É agulha como seria aquelas da insulina, só que ainda mais finas e mais curtas. Ou seja, não dói. Superficial, exatamente. O procedimento é praticamente indolor, realmente o desconforto é mínimo. E o resultado, exatamente, o resultado é bem interessante. A gente normalmente faz uma vez e não consegue parar, né? É verdade, nossa. A gente não quer parar, a gente não deve parar. E tem alguns pontos do rosto, a gente estão indicados, né? Para quais seriam? Existe uma infinidade de pontos, né, deslocais da nossa pasta onde a gente pode fazer uso da toxina. Então, a gente pode fazer uso nessa região da testa, né, no músculo frontal. Que é onde fica aquele franzido, né? Exatamente, que é onde fica o franzido. Exatamente. Então, nessa região que a gente chama de glabela, aqui no músculo próstero, nos músculos corrugadores. Esse quando a gente faz a expressão de bravo. É, quando a gente faz a expressão de bravo. Exatamente. No músculo ao redor dos olhos, aqui no orbicular dos olhos. Quando sorrir, né? Quando sorrir, que aparecem os famosos pés de galinha. A gente consegue também corrigir sorriso gengival com toxina botulínica. Então, quando a pessoa tem um sorriso que expõe muito a gengiva, a gente consegue aplicar nessa musculatura, no elevador do lábio superior. Para fazer com que o lábio suba menos a pessoa sorrindo. Nossa, que legal! Então, expõe menos a gengiva. Sem cirurgia, e o resultado é bem bacana. E é feito no lábio, bem? É, e é feito nessa musculatura, no elevador do lábio superior. Que legal! Que é uma musculatura que a gente tem nessa região lateral, no nariz. Nossa, nem se vira essa possibilidade. É bem legal. Existem inúmeras possibilidades, né? A gente pode fazer a aplicação também nessa musculatura do platisma, do pescoço. E aí, a gente chama de Nefertiti Lift, que é um efeito de pescoço mais marcado, linha da bandíbula mais marcada. Sério? Que daí não enruga tanto, é isso? Não enruga tanto, exatamente. Fica a delimitação melhor. A gente consegue aplicar nessas rugas nasais, pra diminuição das rugas nasais. Então, tem uma infinita... Essas daqui seriam as nasais que falam? A gente fala de bunny lines, né? Ruguinhas do coelho. Ah, entendi. Essas não são tão comuns, eu acho, né? Na verdade... Ou são? Elas são muito comuns. Mas o que que acontece? Elas ficam mais evidentes quando a gente faz a aplicação da toxina nas outras áreas da região superior da face e esquece delas. Então, normalmente, né? O interessante é fazer região de frontal, região do orbicular dos olhos, dos pés de galinha e a região nasal. Nasal. Porque senão, o que que acontece? A musculatura, né? Fica mais paralisada, então diminui o pico de força nessa região. Exatamente. Então, as rugas diminuem nessas regiões da testa e dos olhos e acaba que essas rugas aqui começam a chamar a atenção. E a gente sabe quando tem que voltar pra fazer o procedimento. Quando a gente vai se lendo espelho e dá um sorriso de aveia. Exatamente. Fica mais evidente, né? Porque, na verdade, o efeito da toxina é transitório. Então, ela tem uma durabilidade média de 3 a 6 meses, segundo a bula. Mas isso também varia de paciente pra paciente, de metabolismo, de uso de anti-inflamatói. Então, tem uma série de coisas que pode influenciar na durabilidade da toxina. Também doses, né? Dose utilizada, tudo isso varia. Varia, né? De 3 a 6 meses. De 3 a 6 meses, normalmente. Não mais que isso, né? Não mais que isso. De 6 meses, já tem que reaplicar. E quando a pessoa dura apenas 3 meses, sempre tem aquela queixa. Ah, mas durou tão pouco. Mas isso, na verdade, é da própria pessoa, né? Do organismo, do metabolismo dela, né? Exatamente. Do âmbito profissional. É porque a gente tem o pico do efeito da toxina em 15 dias, né? Então, depois dos 15 dias, ela começa gradativamente a ir perdendo o efeito. Entendi. Então, ao longo dos meses seguintes, ela vai diminuindo o efeito até que retorne a ser como era antes. E depois de quantos dias que eu vejo o resultado, doutora? Ele não é imediato, né? Não, exatamente. Infelizmente. Isso é importante a gente comentar, né? Que ele não tem o efeito imediato. Então, o que que acontece? A gente aplica a toxina no consultório, o paciente sai com umas regiõezinhas, fica um pouquinho avermelhado, como se tivesse uma picadinha de pernilongo, mas isso sai em média em 5 horas. E aí, o paciente só vai começar a ver a diminuição das rugas, em média, em 72 horas. Então, em 72 horas, a gente tem o início da ação da toxina botulínica e o efeito final em 15 dias. Então, em 15 dias, por esse motivo, a gente faz uma revisão. A gente chama novamente o paciente no consultório pra ver se precisa de algum ajuste, né? Porque até é muito interessante a gente lembrar que, em muitos casos, as pacientes mulheres, principalmente, gostam que levante a sobrancelha. Isso! Mas tem gente que depois acaba não gostando. E aí, se isso ocorre, a gente aproveita nesses 15 dias e daí desce a sobrancelha. Ah, dá pra descer? Dá pra descer. É porque o que que acontece nesses casos onde a gente sobe a sobrancelha? Mas tem gente que tá aqui, desça. É porque, exatamente, mas é que tem uma explicação pra isso. Quando a pessoa tem rugas laterais nessa região, né, da testa mais lateral, o que que acontece? Se a gente sobe a sobrancelha, não acontece a diminuição das rugas nessa região. Então, a pessoa acaba achando estranho. Nossa, Mayara, mas aqui tá tudo lisinho e aqui eu tô com essas ruginhas. Não gostei. Prefiro que desça a minha sobrancelha, mas eu fiquei sem rugas aqui. É, a gente tem que escolher. Eu falo, ou a gente sobe a sobrancelha, ou a gente fica sem rugas nessa região. Faz sentido. Até a minha sobrancelha, depois dá pra... Dá pra desenhar, né, com um bom designer, né? Isso, é. E o importante é ficar sem as rugas. Exatamente. O mais importante é não ter rugas. Doutora, depois da aplicação, que é muito... É indolor, praticamente indolor, né? É praticamente indolor. Praticamente, porque é muito rapidinho. Sim, é super rápido. É. Tem algum cuidado depois da pessoa... Sim, a gente pede que o paciente fique pelo menos 24 horas sem exercícios físicos, né? Pode fazer um gelinho na região, pra que não fique, né, o edemazinho ali na região tanto tempo. Mas, normalmente, em 5 horas já saiu. Já saiu. E a gente pede, principalmente, que o paciente não se deite nas primeiras 4 horas, quando a gente faz a aplicação nesses músculos ao redor dos olhos. E baixar a cabeça. Exatamente, não pode se deitar, não pode baixar a cabeça, fazer movimentos bruscos, porque a toxina, ela é líquida, né? Então, a gente dilui ela num soro. E aí, o que que acontece? A gente injeta ela em determinados músculos. Se o paciente faz movimentos bruscos, se deita, ela pode migrar pra algum músculo que a gente não queira diminuir a força, né? E aí, pode acontecer alguma intercorrência. Sim, sim. Doutora, vamos falar um pouquinho de idade. Existe umidade mínima, pacientes já com umidade avançada vão ter um bom resultado, vale a pena fazer ou não? Isso é interessante. Então, atualmente, a gente tá fazendo bastante toxina botulínica preventiva, né? Então, o que que seria toxina preventiva? Seria aqueles pacientes que não têm as rugas estáticas. Então, têm rugas apenas quando fazem movimentos de expressão facial. Então, isso, normalmente, a partir dos 20 anos, a gente já pode estar fazendo, já pode estar realizando. O que acontece em pacientes com peles mais maduras, que já tenham essas rugas estáticas, que são as rugas que já estão ali em repouso, quando o paciente tá sem fazer algum tipo de expressão facial, é que o resultado pode não ser tão legal. Então, a gente tem que explicar isso pro paciente, que a gente pode ter necessidade de alguns outros procedimentos. Mas vai melhorar. Vai melhorar. Ameniza bastante. Entendi. Mas sumir as rugas estáticas é muito difícil. Então, nesses casos, normalmente, a gente precisa lançar mão dos bioestimuladores. E a gente pode, numa hora dessas, conversar sobre eles também. Ah, sim. Por favor, vamos conversar sobre eles, porque é um assunto mais interessante que o outro. São muitos assuntos, né? Então, quando tem uma idade mais avançada, daí faz um conjunto... Um conjunto de procedimentos, né? De vários tratamentos. De procedimentos pra atingir esse... Mas sim, o Botox vai ajudar também e vai melhorar bastante a aparência, né? Ajuda muito, com certeza. Então, pra gente finalizar esse assunto que eu adoro, que é o Botox. Botoxina, Botolímpica. Isso, Niki. Já que tu é cirurgia dentista, né? E tu as boas, né? Eu sei que o Botox também ajuda no bruxismo. Exatamente. Pra quem sofre de bruxismo. Exatamente. E é tão difícil usar aquelas moldeiras à noite, enfim, o desconforto, né? Exatamente. Talvez seja uma solução. Então, o que acontece é que o bruxismo, né? O ato de apertar e ranger os dentes, ele tem uma causa multifatorial, né? Estresse, às vezes a oclusão não tá muito legal. Então, normalmente, a gente precisa lançar mão de vários tratamentos. A toxina botolínica, como que ela vai agir? Ela vai diminuir o pico de força máxima dos músculos da mastigação. No caso, o masseter. Esse músculo que se insere no ângulo da mandíbula. Então, diminuindo a força desse músculo, a tendência é que o paciente ranja, aperte menos os dentes. Mas, o que que acontece? Mesmo com o uso da toxina botolínica, a gente indica que use a placa miurrelaxante, que é aquela plaquinha que você comentou pra dormir. Exatamente, porque a toxina, ela vai diminuir o pico de força, vai dar mais conforto pra aqueles pacientes que sentem dores orofaciais, mas ela não vai prevenir que se faça algum tipo de desgaste dentário. Então, a placa entra justamente pra isso, pra preservar o dente. Entendi. Doutora, muito obrigada. Eu queria que tu deixasse o teu Instagram. Sim, vamos deixar o Instagram. Porque tem muita informação, a doutora posta coisas muito interessantes lá, tem antes e depois, tem estudos de caso, né? E a gente pode ter uma boa noção, assim, uma ideia, uma inspiração, assim, que a gente quer fazer de procedimento. É verdade. Então, eu queria que tu deixasse, por favor, né? Então, vamos lá. É dramayaracomy.laclinique Então, esse é o meu Instagram. Me sigam, se tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo, que será um prazer responder. Isso, lembrando que o consultório da doutora Maiara fica ali na Água Verde, na Laclinique, na Rua Eternislau 7, a principal ali da Água Verde, próximo à Igreja Católica. Exatamente. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço, Henrique. E no próximo programa, eu já vou falar, né? Para as pessoas já ficarem atentas, a gente vai falar sobre rinomodelação, né? Que é um super tema que eu tô já ansiosa para conversar contigo. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial e a gente volta no segundo bloco. Não saia daí. E aí E aí